Bem-vindos a mais uma edição da sua análise do dia. Hoje é meu convidado Jorge Batista, engenheiro e master business em administração, já está em estúdio. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite para cá estar. Obrigado, Deus. A primeira pergunta que lhe coloco, nem de propósito, vamos fazer o que é o estado de emergência, quando e em que momento deve-se aplicar? Bom, o estado de emergência é aquilo que nós verificamos. Neste momento até estamos a viver, porque existe uma necessidade do país de tentar prevenir esta pandemia. A pandemia do Covid-19 é uma pandemia muito séria, daí que mais vale prevenir, antecipar algumas situações do que ter prejuízos maiores. O presidente da República, ao declarar o estado de emergência, eu penso que foi inteligente e foi oportuno, porque há necessidade, num país onde existe um povo com algumas dificuldades, existe um povo que não entende muito de procedimentos e processos quando existem esse tipo de calamidades a nível global. Falou em dificuldades, nós temos, digamos, a nossa população muito rural. Há populações mesmo pobres, que nem água para consumir nem têm. Com esse decreto de que as pessoas devem ficar em casa e quem andar pelas ruas de Luanda será detido pelas nossas autoridades, acho que não vai ser compatível a realidade. Bom, eu penso que ontem as autoridades já vieram esclarecer um bocadinho esse assunto. Eu fiquei com a sensação de que as pessoas poderão andar devidamente, não digo autorizadas, mas tiverem algum bom motivo para fazê-lo. Será que, portanto, as pessoas vão poder ficar em casa, como você diz? Eu penso que não, porque as pessoas precisam de sobreviver, não é? A maior parte das pessoas vive do pequeno negócio, vive do empreendedorismo informal e quem vive do empreendedorismo informal, obviamente, que precisa todos os dias ir à rua a procurar o seu pão para alimentar a sua família. Segundo o decreto do Presidente da República, João Mano Gonçalves Lourenço, O Presidente diz que o nosso país está a viver uma situação, ou atravessa uma situação precária, de bastante calamidade. Qual será o impacto que este decreto terá para a nossa economia? Bom, precária nós sempre vivemos. Nós somos um país que temos hoje, não é só pela pandemia ou pelo Covid-19, mas nós vivemos sempre uma situação precária, quer económica, quer social, não é? Quer falta de infraestruturas, quer falta de saneamento básico. Não é o Covid-19 que veio alertar sobre esta situação que o país vive já há algum tempo. Portanto, a economia já anda doenta também há algum tempo, as empresas estão doentes, estão acamadas. Eu costumo dizer que a maior parte das empresas estão acamadas, algumas até em coma, em estado de coma, não é? Coma económico, porque não têm condições para manter a sua atividade. Hoje o mercado quase é inexistente, não há rentabilidade a nível dos negócios, daí que esse tipo de medidas só vêm ajudar num sentido, num sentido de diminuir o risco comunitário do Covid-19. Portanto, vai evitar que as pessoas vão para a rua em excesso. Obviamente que os teimosos vão, os não teimosos ficarão em casa. Portanto, vamos evitar um contágio comunitário, dependendo daquilo que, se fossem as pessoas todas na rua, tivessem contraído. É um dever obrigator do Estado Amulano criar métodos acessíveis para todos os cidadãos perante esta pandemia do Covid-19? Dever, tem que perceber o que é que é um dever. O país está sem recursos. E há condições acessíveis para os cidadãos? Mas o país não tem grandes recursos. Nós vivemos exclusivamente da venda do barril de petróleo, do preço, e hoje o preço do barril de petróleo está como está. Portanto, não ajuda em nada o país a arrecadar recursos para poder até acudir a uma situação do socorro como esta do Covid-19. No entanto, é preciso aqui criar alternativas. Alternativas é tentar potencializar a capacidade interna. A capacidade interna hoje existe, apesar de alguma resistência das pessoas dizerem que há falta de infraestruturas, mas existe. Portanto, existem também infraestruturas públicas que devem ser aproveitadas, no meu entender, para contribuir para o sucesso das necessidades das populações e do território. Portanto, ficar com mais desafogamento naquilo que é as necessidades da alimentação em primeiro lugar. A população angolana não está preparada para este decreto? Não, a população não está, porque a população maioritariamente é informal. Nós temos hoje, portanto, quase 80% da população vive da informalidade. Para sobreviver tem que vender alguma coisa. Temos aqueles jovens que têm que lavar um carro todos os dias para conseguir 500 kwanzas por dia ou 1.000 kwanzas para poder sobreviver. Temos as senhoras que têm que zungar todos os dias para alimentar os seus filhos, porque não há emprego, há uma inexistência de empresas. Quando no mercado como o nosso há uma inexistência de empresas, obviamente que você terá aqui a dificuldade de tentar agizar programas como este de quarentena ou de emergência e as pessoas, portanto, por algum recurso que tenham... O direito à liberdade e outros direitos, será que estarão condicionados? Estarão, e penso, e acho que bem, acho que devem ser limitados, não é? Não podemos ser limitados aqueles direitos essenciais, não é? Portanto, existem direitos que nesta fase devem ser limitados, portanto, para o bem de todos nós, não é? Porque se houver aqui uma... portanto, se houver aqui cada um faz o que quer, obviamente que o contágio comunitário será maior. Então, restringir alguns direitos fazem parte do estado de emergência. Enquanto engenheiro e master business em administração, acha que o estoque suficiente para três meses vai aguentar o país inteiro? Bom, eu, quando hoje se falar de estoque suficiente, eu não sei com que dados as pessoas vão buscar para dizer que há estoques, não é? O estoque é uma coisa... O Ministério do Comércio? Sim, mas o estoque, eu não sei onde é que anda, é estoque, se está em armazéns privados, se está com aquelas estruturas do estado, o estado tem também empresas públicas que fazem a logística e importação de bens de consumo, não é? Aqueles chamados os bens de primeira necessidade. Portanto, eu não sei o que é que significa estoque para três meses. Nós somos 30 milhões de habitantes, mais alguma coisa, mais estrangeiros que cá vivem, etc. Chegamos aos 34 milhões, se calhar. Agora é preciso fazer um rácio sobre o estoque. Onde é que ele anda? Se existe? E porquê é que se diz que existe em estoque para três meses? Pode ser, é costuma dizer, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Pode ser que os empresários ligados ao setor da alimentação querem vender a sua marca, o seu produto. E vão dizendo isto, mas na minha opinião, muito pessoal, eu tenho algumas dúvidas que haja estoque para três meses. Segundo as declarações da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, afirmou recentemente que apareceu mais um caso e adicionou-se aos três existentes positivos do Covid-19. As informações são aquelas de se interrogar, na opinião do senhor? Não, é assim, nós temos que... Não, é assim, nós temos que deixar de ouvir um bocadinho as redes sociais e passar a ir buscar informações nos canais oficiais. Se a Ministra da Saúde diz que agora há o quarto caso, obviamente que o país está a controlar, porque o país tem um sistema tanto de inteligência, tem um sistema de saúde, apesar de débil, mas que consegue, cada vez que vai detectando um caso, catalogá-lo e informar, portanto, aos organismos internacionais e, consequentemente, ao seu povo. Penso que temos quatro, não temos quatro, porque há países que também estão entre os dois e os três. Agora, é preciso perceber que Portugal, Espanha e Itália começaram com dois. Nós também estamos a começar, começamos com dois, portanto, se não houver outras medidas de contingência, portanto, não sou a medida, não sou o estado de emergência, mas se as pessoas não estiverem preparadas para cumprirem com os pressupostos, obviamente que poderíamos ter um caso igual ao da Itália ou de Espanha. Os 15 mil testes que estão para se divulgar, que foram feitos? Bom, estes 15 mil testes poderão, então, surgir brevemente novos resultados. De repente, de quatro, podemos passar para 20 ou para 50, o que mais preocupa é mortes. Portanto, se não tivermos mortes, obviamente que estamos no bom caminho. E, portanto, como dizem que o nosso clima favorece, obviamente que nesta fase ainda do verão e do calor, alguns problemas poderão ser resolvidos. Agora, o meu grande medo é se isso aumenta e estamos aí a chegar no Cacimbo e poderemos ter um pico incontrolável da situação. O que o Conselho deixa o nosso Governo a morar para esta situação? O Conselho, assim, eu não sou nenhum sábio para deixar conselhos ao Governo. O Governo tem uma equipe muito competente e acho que sabe o que deve fazer para evitar situações de calamidade, como esta que está acontecendo em alguns países. Somos um país com muitas dificuldades, quer económicas, quer sociais. Portanto, é preciso que haja trabalho, é preciso que haja empenho e é preciso que as pessoas sejam sérias e consigam, então, dar o seu melhor para evitarmos maus maiores para o país. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso concluir. Obrigado, Bel. Esperamos ter-lo em próximas oportunidades. Muito obrigado. Jorge Batista foi meu convidado em Engenheiro e Master Business em Administração.